meu cabelinho aqui, meu filhão, e aí galera, como é que vocês estão aí, tudo certo aí, e aí, como é que vocês estão, deixa eu ver aqui, quem que já acordou, né véi, quem não tá acordado ainda, quem ainda tá dormindo, um monte de gente dorme até tarde, né véi, mesmo que seja dia de semana, né véi, a galera aí, às vezes tá com preguiça, né véi, não quer nem acordar, talvez, esse, véi, como o ar condicionado destrói minha garganta aqui, véi, como o arzinho aqui, né, meio destroyer, né mano, meio destroyer aqui, mas não tem problema não, o importante é que nós estamos juntos, fala aí Arco, bom dia Arco, como é que você tá, tudo bem aí, estamos prontos a chegar a meio milhão, não sei, talvez estejamos prontos, talvez estejamos ou não, né, talvez, deixa eu ver se vai ficar melhor aqui, é, ficou mais ou menos, né véi, acho que eu prefiro, eu tenho que comprar uma lâmpada nova pra mim, comprar uma lâmpada nova pra mim aqui, e aí, fã da Nutelinha quente, fã da Nutelinha quente, fã da Nutelinha quente, mano, ai, gostei desse nome aí, fala Dávila Joana Games, e aí, Dávila, beleza, a Jujuba tá dormindo ainda, Jujuba não dormiu bem essa noite não, porque ela teve muita tosse, Eric, sou o Jonathan, e aí galera, fala Nicole e Fufa, beleza, e aí, como é que vocês estão, bom dia pra vocês aí, bom dia aí, ótima terça pra vocês aí, 10h30 da manhã aí, 2h do 4, faltando apenas 15 dias pro meu aniversário aí, estou esperando os ovos de páscoa que eu ainda não recebi, fala aí, quem que é aqui o supermembro, um salve especial pro Bruno, véi, Bruno, nosso supermembro, um salve especial pra você, que apoia o canal, Brunão, muito obrigado aí por você ser supermembro, um salve especial pra você aí, cara, muito obrigado, fala Júlia Beatriz, Henrique Barbosa, Samuel Fanucci, Léo Hopi, Hopi Scott, fala aqui, Anny, beleza, bom dia pra vocês aí, e aí, como é que vocês estão, bom dia, Jonathan, seu problema, Jonathan, seu problema, é isso, Jonathan, seu problema, como assim, seu problema, ó Jonathan, o que que você já tá arrumando aí de confusão, mano, fala aí, fala aí, já é o seu problema, vocês sabem que hoje, tio Léo prometeu, né, tio Léo prometeu, ontem nós fizemos uma enquete, que se chegássemos a meio milhão, nós íamos sortear hoje, 10 supermembros, é, eu falei, 10 supermembros, vamos ser sorteados se atingirmos 500 mil hoje, gente, meio milhão, nós estamos fazendo história, velho, história aqui no YouTubinho, YouTubinho, e aí, Eric Sou, opa, parabéns pro Eric Sou aí, mano, Eric Sou, felicidades pra você, tudo de bom nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, meu parceiro, e aí, CatNap, como é que tá, Samuel, fala, Samuel, professor Nescau, como é que vocês estão, e aí, galera, vocês vão pra aula hoje ou não? Acho que todo mundo vai ter aula de tarde, né, acho que tá todo mundo em casa, todo mundo já fez o dever de casa, pelo menos, ou não teve dever de casa? Eu quero saber aí, tá, já chegou a época das provas, não chegou a época das provas, colocou a live na TV ou Hopi Hopi botou a live do tio Léo, então, oi, oi, especial pra Hopi Hopi que botou a live na TV aí, cara, botou a live na TV aí, já curti pra caramba aí, curti pra caramba. Você não teve aula hoje? Ô Samuca, por que que você não teve aula hoje? Ô Brunão, estuda mesmo pra prova, hein, mano, que prova que você tem, Bruno? Que prova você tem? Ô Júlia Beatriz não teve, eu sempre recebo suas lives e sempre assisto até o final. Nicole Fofa, você é um exemplo de inscrita gente boa. A Nicole Fofa falou assim, eu sempre vejo suas lives e sempre assisto até o final. Nicole Fofa, exemplo de gente boa, entendeu? Opa, Dávila Joana Games, aí sim, fez o dever de casa? Beleza, agora é assistir a live do tio Léo, trocar ideia e depois tem o almoço tranquilo. Ah, Samuca, entendi, então teve a assembleia dos professores. Aí sim, Samuca, aí tá de boa, aí tá liberado, né, véi? Opa, eita, olha o Layrton aí, Layrton, é, eu, como é que eu pude deixar de falar do Layrton, véi? Gente, o Layrton é meu administrador há muito tempo, véi. Ele é Adriana Dias, super luta aí, per mega fã do tio aí que tá aí com vocês. Layrton, você faz parte desse meio milhão demais, cara. Você me ajuda sempre, você é o cara, véi, é o cara. Então, se chegarmos hoje a meio milhão, parabéns pra você também, que ajudou o canal a crescer, viu? Eu machuquei meu dedo e ele tá latejando, o que é isso, Brunão? O que você fez? Seu dedo tá doendo, mano? O que é isso? Você vai ter prova amanhã, Eric Sou? Prova de que amanhã, Eric? Fala aí, Henrique Barbosa, salve pro Henrique Barbosa. E a galera que tá aí, quer ajudar a live, véi? É simples, hein? Aqui no cantinho do seu celular aí, ó, no cantinho da tela tem três pontinhos. Só clica aí, dá um like pro tio Léo, fala aí que você tá gostando aí, ó, clica no like aí, deixa o like pra gente aí. E aí, Henrique Barbosa, salve aí, galera que tá chegando aí, ó. Hoje nós vamos, temos a meta, não é a meta, né, véi? Vamos ver se a gente chega a meio milhão, galera. Isso é um sonho sendo realizado. Muito obrigado a vocês que estão sempre aqui com o tio Léo. Aqui, sempre aqui, prestigiando a live, dando like aí no tio Léo. Seja de onde for, do norte, do sul, do leste, do oeste, seja de onde for. A Dávila Joana Games tá no quarto ano? Ô, Dávila, qual foi até hoje pra você o ano mais difícil do colégio? Qual que foi? E aí, Arco, beleza? A Arco é a mais namoradora que tem aqui no canal. Todas as lives antes ela tá namorando os meninos. A Arco tá sempre namorando os meninos aqui, já entendi. A Arco é a namoradora do canal. Todo dia ela tá namorando os meninos aqui antes. Já entendi tudo. Valeu, Júlia Beatriz. Obrigado pelo like, Julinha. Obrigado demais. Bruno, uma menina na escola ontem me empurrou quando eu ia comprar o lanche, fechou a porta e fechou o meu dedo. Ô, Brunão, mas foi sem querer, né, véi? Você acha que foi sem querer ou por querer, véi? Porque se foi por querer, mano, aí é complicado, hein, tio? Aí é complicado. E aí, a Dávila falou que o pior ano que ela teve no colégio foi terceiro ano. Ô, Dávila, na minha época era diferente. Na minha época era assim, ó, primeira, segunda, terceira, quarta série. Aí depois vinha quinta, sexta, sétima e oitava. Depois primeiro, segundo, terceiro ano, entendeu? Era na minha época era assim, véi. Então, eu não sei. Olha lá, o Samuca tá rindo porque eu falei a verdade. A Arco é a namoradeira do rolê com elas aqui. A Arco é a mais namoradeira aqui. Ela tá todos os dias paquerando os meninos aqui. Todos os dias. Já vi tudo. Todos os dias ela tá paquerando os meninos aqui. Ela fez isso sem hesitar. Não, Bruno, não. Não é possível, véi. Mas, ô, Bruno, mas a menina, ela tinha alguma coisa com você? Tinha alguma rusga com você? Tipo assim, não gosta de você? Ô, Luca, na ué, terceiro ano, ó. As meninas tão falando que o terceiro ano é o mais difícil do colégio aí, ó. Tio, minha professora é puxar as... Ô, Hopi, mas sua professora puxa seu saco e tal. É porque você é uma boa aluna. Se ela tá puxando seu saco, você é uma boa aluna, pô. Tio, quero um real pra aquecer. Caraca, olha aí. Lá aí eu tô tá dando de rico aí, véi. Fala Vina e avó. Vina e avó. Ó, que legal esse canal. Você fala da sua história, da sua avó, com sua vina. Ó, muito legal, véi. Eu tenho saudade dos meus avôs, das minhas avós, que não existem mais. Porque o tio Léo tem 42 anos. Se ele existisse, ele estaria com 110 anos, né? Então, o tio Léo não tem mais avós. Não tem. Eu só tenho pai e tenho sogra, né? Que é a mãe da minha esposa, entendeu? Fala no canal, é beleza? E aí, salve aí para... Oi, o terceiro ano é muito bom. Do dia, a blogueirinha falou que o terceiro ano é o melhor que tem, véi. E eu quero saber aí. Tô lendo aqui vocês, tá? Tá todo mundo falando que o terceiro ano do colégio é o melhor que tem. Samuco, o tio Léo é véio. Eu sou véião. Véião. Vocês têm aí 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vocês estão tudo novos, véi. Vocês ainda têm que cair muito de bicicleta, cair muito de skate. Vocês têm que tomar tombo ainda. Tô brincando, não tô desenhando isso a ninguém. Mas é porque é normal, né, véi? A gente, quando é novo, começa a aventurar demais, véi. Ô, Luiz Goste falou que vai me dar mil reais. Luiz Goste, meu Deus do céu. Mil reais é muita coisa, mano. É muita coisa. Eita, caraca. Adriana Dias já deu um chupa chat, véi. Todo mundo dando like aí, ó. No super chat da Adriana Dias já deu um real pro tio Léo pra comemorar a nossa chegada a meio milhão. Meu Deus do céu, véi. Tamo chegando a meio milhão aqui, galera. Vamos chegar aqui. Valeu pelo super chat. Valeu. Viva. Vina e a avó falou Você é muito legal, Vina e a avó. Eu imagino tanto que você deve ser legal pra ter um canal desse que você fala da sua avó também. Vó, é muito legal, véi. Toma Bezetacil. Que isso, Luca, na oi. Bezetacil dói pra caramba. Injeção de Bezetacil. Meu Deus do céu, véi. Ninguém merece, né, véi? Ninguém merece. E aí, Emeliz Eldes, beleza? Tudo bem, Emeliz Eldes? Beleza? Ó, quem tá chegando aí, ó. Já deixa o like aqui, ó. Senta o dedo aqui, ó. Nos três pontinhos. Fala assim, tio Léo. Já deixei o like, eu quero o meu salve. É, porque o tio Léo dá salve pra todo mundo que entra, né, véi? Todo mundo que entra na live, o tio Léo já dá o salve aí pra não deixar de complementar ninguém. Olha aí, ó. A Júlia Ferreira, Ferreira. Fala, Julinha. Beleza? Bom dia, Júlia Ferreira. Dener Pereira, Dávila Joana Games. Minha professora mais chata foi a do segundo ano. A Dávila tá falando que o segundo ano dela tinha uma professora chatíssima, véi. Todo mundo não gostava. A Dávila, então, nem queria chegar. Ô, Júlia Beatriz, então, cara. O que tá acontecendo com o Roblox aqui, Júlia? Júlia, eu vou te explicar. Eu amo jogar Roblox. Porém, o YouTube não entrega minhas lives porque tem muita coisa protegida por direitos autorais no Roblox. Então, você já viu nas lives ter muita gente jogando Roblox? Não tem. Sabe por quê? Porque o YouTube não gosta. Não sei por quê. O YouTube gosta mais do Free Fire. Tem muito mais gente fazendo live de Free Fire do que de Roblox. Roblox tem muito conteúdo com direito autoral protegido. Então, toda vez que eu coloco Roblox, o YouTube derruba a minha live. Então, é difícil demais. Ô, Henrique, vamos chegar, hein, velho? Vamos chegar a meio milhão, hein, Henrique? Vamos lá. Abel Aguiar. Fala, Abel Aguiar de Matos. Um salve pro Abel Aguiar de Matos que já deixou o like na live aí. Falou, opa! Tio Léo só tem 16 likes. Ô, Emily Zeldes? Ainda tá muito no início, mas a Emily Zeldes tá reclamando. Tio Léo, só tem 19 likes aqui na sua live. Mas eu não posso fazer nada se a galera assiste e não dá o like, né? Não posso fazer nada. Eu queria que todo mundo desse o like. Mas dá o like quem gosta também do Tio Léo, né? Também, se não gosta, eu não posso forçar ninguém, né? O Incrível Mundo de Cat. Mano, tu tá até ontem com esse tablet, o quê? Mano, tu tá até ontem. Meu tablet, o quê? Meu tablet, tablet. Esse aqui, esse aqui não é um iPad. Esse aqui é um Surface. Quem conhece Surface? O Surface é da Microsoft. É o tablet do Windows, entendeu? Então, esse aqui é um tablet com Windows. Não é um tablet com sistema iOS. Tio Léo, você merece chegar até os 500 milhões. Caio Vini mandou a mensagem top agora, véi. Valeu, Caio Vini. Salve pra você. O Incrível Mundo de Cat. Fala, de repente, nós. Júlia Beatriz. Soy Kit Cat. Júlia Ferreira Ferreira. Nicole Forfa. Davila Joane Games. Emili Zeldes. Ei, você tinha um tablet que quebrou. Cara, sabe o que eu tô procurando, Emili Zeldes? Eu tô procurando de verdade, véi. Eu tô procurando uma capa pro meu tablet. Mas todo lugar que eu vou, véi, as capas são caríssimas, véi, pra esse tablet. Eu tenho que comprar uma capa pro iPad. Porém, eu não acho no Brasil pra esse que chama Surface, véi. É Microsoft. Eu não acho, véi. Marcos Lima. Tio Léo, faz tempo que eu venho em sua live. Eu tava internado com Dengue. Pô, dá um salve pra mim. Caramba, Marcos Lima. Aí, ó. Agora tu voltou brabo, fi. Voltou sarado da Dengue? Tá melhor, tá gigante. Vai ficar forte e tá de volta na live. Caraca, galera. Manda um salve pro Marcos Lima aí, que tava com Dengue. Voltou aí. Tava internado. Valeu demais. Fala, Júlia Beatriz. Sarah Weiss. Marco. Arco. Arco. Cauã Alemão. Gustavo. Gustavo. Nicole Fofa. Uai Samuel, fã do Tio Léo, Abel, Aguiar, Maria. Maria Alcilene. Salve pra vocês aí. E já chegamos. Estamos chegando a 100, 9 inscritos, hein? Tavam com 499. Estamos chegando a 100, 9 inscritos aí, ó. Hoje tá faltando só 900 inscritos pra 5 mil. Meu Deus. Lembrando que se chegarmos a 500 mil, vamos sortear hoje 10 supermembros. Os supermembros é o seguinte, galera. Tá vendo o Bruno aí no chat? O Bruno comprou um supermembro. Beleza, Brunão. Bruno comprou um supermembro, ajuda muito o canal. E o supermembro, a partir dos 500 mil, vai ser o único que vai poder jogar Forca. Tem muita gente pra jogar. Então, os supermembros vão ter prioridade no Forca. Quem ganhar um supermembro, quem for supermembro e quem mandar superchat, claro. Superchat, o cara tá lá no Forca, mandou qualquer superchat de 90 centavos, já pode mandar uma letra. Então, a partir de hoje, as coisas vão ter que mudar um pouco, porque tem muita gente jogando Forca. E aí nós temos que fazer uma modificação pra poder dar chance a quem ajuda o canal financeiramente, né, gente? Porque ninguém sobrevive se não tiver. É um din din din, né, véi? Então, quem comprou um supermembro vai ter prioridade no Forca aí também, beleza? Oi, Juninho. Fala da Ávila, Júlia, Zé do Salo, Juscelino e Souza, Ropi e Saravá e Juliana Ferreira. Juninho, incrível mundo de cat. Olha, o incrível mundo de cat falou, meu celular também não tem capa, porque não tem na loja da minha cidade. Então, Juninho, eu acho difícil demais, véi. Eu não acho capa pra esse meu surface. E quando eu acho, sabe quanto que é? Eu fui pros Estados Unidos, no Orlando, eu só achei capa de 500 reais. Peraí que eu vou comprar capa de 500 reais? Não vou comprar capa de 500 reais nunca, véi. Não vou não, véi. Não vou, não adianta não. Fala, Wanderlina Passos, Dom Flamengo, Focus Studios. E aí, Saraváez, do Dia Blogueirinha. Do Dia Blogueirinha, gostei do seu nome. Gostei do seu nome. Nome forte aí pro YouTube. Muito legal o seu nome. Do Dia Blogueirinha. Emelizel, dizia aí, Beatriz, Arco-íris, Bruno. Tá subindo os inscritos. Tá subindo, galera. Tá subindo aí. Falta 800 e pouco. E nós vamos comemorar junto aqui. Vocês vão ver ao vivo. 500 mil subindo. Meu Deus do céu. Quem tá ansioso? Eu tô ansioso pra caramba, véi. Eu tô ansioso pra caramba. Fala, Júlia, Beatriz, Pieta, Henrique, do Dia Blogueira, Juscelene. Sou só que te quer Juninho. Juninho no grau. Ô, Juninho, você vai trocar seu nome pra Juninho no grau, véi? Por quê? Você gosta de dar os graus da motó, agora bike, véi? Quem aí anda de bike ainda? Eu andava muito de bike, véi. Andava muito de... Ô, véi, eu andei de bike a vida inteira, véi. Eu acho que vocês não andam mais naquela bike. Tinha uma bike na minha época que chamava BMX. Que chamava Bicicross, véi. Eu acho que ninguém anda hoje de Bicicross. A galera anda de mountain bike hoje, né? Eu acho que é isso. Fala aí, Anson Nogueira, Mino, Barbosa, Cauã, Alemão, Império. E aí, Bruno? Hop-Hop, Braia Martão, Abel, Aguiar de Matos, André Oliveira, Lealcinho, Clarinha, Helen Junior, Nicolas Vieira. Ó, galera, vocês sabem que pra subir mais rápido aqui é só dar like, né? Se vocês só querem ajudar a chegar a meio milhão, clica aqui nos três pontinhos aqui no canto da sua tela do celular, dá o like, compartilha que você vai ver o YouTube subindo isso aqui, horrores. Porque o YouTube fala assim, quanto mais like a live tem, mais o YouTube fala assim, não, eu vou entregar pra mais gente. Vou mandar pra mais gente, vou mandar. Fala aí, Minna Barbosa e Arthur Neto, Abel, Aguiar, Abraia Martão, Ivonete Maria, Davi de Paula, Davila Joana, Esclarinha, Helen Junior, Samuel, Sara Vaz, Adriana Dias. Eita, o que é isso aqui? Seu cartão vai... O que é isso aqui? Eita, nem sei o que é isso aqui, velho. Nem sei o que é isso aqui. Abel, Aguiar, Ana Beatriz, Samuel, Sara Silva, Sara Vaz, Richard Santos. Richard Santos tá perguntando como que se inscreve, ô Richard? Aí no cantinho da sua tela tem uma caixinha vermelha escrito se inscreva. É só clicar aí, velho. Se você estiver vendo pelo PC, tem uma caixinha no canto. Se você estiver aí vendo pelo celular, entra no meu canal, se inscreve ali e ativa as notificações, porque é muito importante. Caraca, foi eu falar pra dar like aqui, já subiu quase 50 likes. Aí vocês falaram, velho. Aí vocês falaram. Eu tô achando que na live de manhã já vai bater 500 mil, velho. Eu tô achando, galera. Eu tô achando que hoje... Eu juro que eu achei que de noite... É porque de noite dá muito mais pessoas, né? Então de noite sobe muito mais rápido, porque de manhã tem a galera que estuda de tarde e de tarde tem a galera que estuda de manhã. Mas geralmente, velho, de manhã... Pô, de manhã sobe... Tipo assim, sobe legal. Mas de noite, bum, explode, velho. De noite é... De noite é 60 mil, 80 mil pessoas que passam na live aí. E o Nicolas Vieira falou, eu creio que você vai fazer muito sucesso, vai conseguir chegar no seu... E aí um milhão. Valeu, Nicolas. Obrigado. Fala Pedro Henrique. O Pedro Henrique tá em várias lives. Ô, Bruno, você tomou em um anti-inflamatório, tá com dor de barriga. Ô, Bruno, eu tô achando que você comeu muito ovo de Páscoa, hein, mano? Tô achando que você tá comendo muito ovo de Páscoa. Você comeu quantos ovos esse final de semana, mano? Você tá com dor de barriga, velho? Não sei se é anti-inflamatório, não tô achando que aqueles ovos de Páscoa... Você comeu mais de 40 ovos de Páscoa aí, velho. Ô, tio Léo, você é muito legal. Valeu, Abel Aguiar de Matos. Abel Aguiar de Matos, você que é top, velho, que tem mandado uma mensagem dessa aí. Júlia Duda Caneto falou, chegou, você ganhou, parabéns. Valeu, Júlia Caneto. Tamo chegando, tamo chegando. Ainda não batemos meio milhão não, hein, velho. Tio Léo, suas palavras do ano passado, só tinha um menino que chamava Memel123. Eu acho que tinha. Tem tanta gente, né, Hop-Hop? Que eu não me lembro, é tanta gente. Eu não me lembro de todo mundo, não. Diane Pianco, Nicolas Peirazolo, Júlia Eduardo Alcântara, Guilherme Augusto, Yasmin Souza, Joana Cardô, Júlio César da Vila Joana Games, perguntei pra mim mesmo, Pedro Henrique, Richardo Santos. Salve, Franchês, Josefina, Tamiz, esquerda, Abel Aguiar, Vini, avó, Bernardo, futebol, youtuber. E aí, Paulo Bruna? Salve, Caio Vini, Tamiz, esquerda aí, Bruno. Bernardo Futestate falou assim, Bernardo, valeu, cara, obrigado aí, mas eu só tenho sucesso se você estiver feliz. Porque enquanto vocês assistem a minha live e estão felizes, continuando, conversando comigo, aí o tio Léo fica feliz, mano. E aí o canal sobe mesmo. Quando vocês estiverem felizes, se um dia vocês falarem assim, tio Léo, eu tô triste porque seu canal tá me fazendo triste. Aí o YouTube vai despencar o canal. E aí não vale mais a pena ter o canal aqui do tio Léo, que eu desrolei com elas aqui. E aí estamos subindo aqui o incrível mundo de Cat e tio Léo. Como você aprendeu a andar de bicicleta? O incrível mundo de Cat, eu aprendi a andar de bicicleta da seguinte forma, aprendi como todo mundo. Primeiro eu comecei na bicicletinha com duas rodinhas, depois eu fui entrando, caindo pra um lado e pro outro, até um dia que meu pai foi e tirou as rodinhas e eu comecei a andar. Mas não tem jeito, né? De andar de bicicleta, todo mundo cai, velho. Eu tomei tombo demais, velho. Tomei tombo demais. Só que na casa da minha avó tinha um quintal muito legal, com morro e subida. Era uma casa gigante na casa da minha avó. E como minha mãe morreu quando eu tinha oito anos de idade, eu fui morar com minha avó. E na minha avó tinha quintal e meus primos moravam na esquina. Então eram mais ou menos 15 primos andando de bike dentro da casa da minha avó. Meu pai fazia circuito de bicicleta e a gente tinha aquelas bicicletas BMX Aro 20 que chamava na época e a gente ficava dando pulo dentro do quintal. Era uma confusão danada, velho. Mas era bom demais, porque todo mundo andava de bicicleta, a gente era feliz e vivia todo arranhado. Mas era muito bom. Fala Bárbara, Cristina, Sandudinha, Blogueirinha, Samuel, Júlia, Ferreira, Daniel, Leleca, Samuel, fã do Tio Léo, Fala Adriana, Dias, Abel, Guiar, Salve, Daniel, Caio, Vinha. E aí, ainda que barbosa, Bárbara, Cristina, Santos, tudo bem com vocês aí? Sejam bem-vindos à live do Tio Léo aí que estamos começando aqui, começando aqui com vocês. Se você está chegando agora no canal aqui, tem três pontinhos aqui do lado, você pode clicar aqui, dar o like no Léo, e ativar o sininho aí, porque você ajuda muito se inscrevendo aí, valeu? Tomara que você goste das histórias que a gente conversa aqui. Eu costumo interagir muito com os inscritos aqui. Vocês são muito legais aqui. Júlia Ferreira, mas quando meu pai tirou a rodinha, aprendi sozinha sem ajuda. A Júlia Ferreira aprendeu a andar de bike sem rodinha, sem ajuda. Essa é a braba. Júlia Ferreira é a braba. Fala, Leleca, Kelly, Donizete, Salve, Ariane, Dias, Samuel Monteiro, Gabriel e Maria Rita. O Gabriel e Maria Rita falou assim, Tio Léo, eu te vejo desde os 300 mil inscritos. Caraca, Gabriel e Maria Rita, beijo para vocês. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, viu? Fala, Leleca, 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 parece que o meu nome, Leleu e Leleca, Leleu e Leleca, Leleu e Leleca. Fala, Edivanha, Lacerda, Abelê, Gomes, Caio Vini, Tio do Léo, deveria estar estudando na prova, assistindo lá. Ô, Caio Vini, você está deixando de estudar para assistir minha live? Vou puxar a sua orelha, hein, velho? Vou puxar a sua orelha. Mas é que, depois que acabar a live, vai estudar aí, mano. Estudar aí, mano. Estudar. Estudar, claro. Claro, estudar vale a pena, né, gente? Aí todo mundo fala assim, ah, Tio Léo, mas estudar é tão chato, gente. Não é... Hoje é chato, mas no futuro vocês vão ver. Quanto mais conhecimento vocês têm, sabia o que vocês mais são respeitados, é respeitado que eu falo assim, claro que todo mundo deveria respeitar todo mundo, mas não estou falando desse tipo de respeito, não. Estou falando do tipo de respeito, por exemplo, quando você for ter seu primeiro emprego, quando você for numa reunião de amigos, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais estudo, quanto mais colégio você tem, mais as pessoas te respeitam e falam assim, cara, esse cara é legal, ele sabe de muita coisa. E eu falo de tudo, velho, né? Só de ser conhecimento, só de matemática, física, química, não. É matemática, biologia, notícia, história, internet, computação, tudo, gente. Tudo isso aí. Então vale a pena sempre estudar. Eu sei que vocês acham chato assim, mas, cara, não deixa de estudar, porque, olha, vai valer a pena. Um dia vocês vão lembrar que o tio Léo falou assim, vocês falam assim, ah, não, estudar é muito chato. E um dia vocês vão lembrar, cara, o tio Léo falou que estudar valeu a pena e valeu a pena. Vocês vão entender um dia. Fala Bernardo Futiadudinha, Blogueirinha, Ex-Curva, Ademar Torras, Leleca, Heloísa Oliveira, Salve, Érica Amaro, Sara Weiss, Wilberto Dalluz, Futiducria, Guilherme Augusto, Juninho, Nari Lady Patricio, salve pra você aí, muito obrigado aí por ver vocês que estão entrando aí, ó, e se puderem ajudar o tio Léo aqui, só clicar aqui, ó, nos três pontinhos aqui em cima e dar um likeão pro tio Léo, porque ajuda a live aí a subir e o YouTube entrega a nossa live aí, muito bem, entrega muito bem a nossa live aí. Fala, Abel, no final do live faz a... Claro, Abel Aguiar, a dança do caranguejo aqui a gente tem que fazer sempre. A dança do caranguejo é quando bate 200 likes ou quando bate mais mil aqui, mano. Sempre. Essa é a meta, a dança do caranguejo sempre vai ter. Ô, tio, eu te amo, fala Zaf Tobias, muito obrigado, Zaf Tobias, fala Julia Ferreira, Caio Vini, Nicole Fofa, Samuel Nunes, Machado, Heloísa Oliveira. Eita, Heloísa falou que é muito fã, nossa, desde o começo, obrigado Heloísa, um beijo pra você, fala Gustavo Jesus, arco-íris Juninho, uma vez eu caí, me ralei um monte, ô Juninho. Cair faz parte, mano, não tem jeito, cara. Você já viu alguém que anda de skate, nunca cair? Alguém que anda de patinhos, nunca cair? Alguém que anda de bike, nunca cair? Alguém que surfa, nunca cair? Alguém que, pô, véi, não tem jeito, cara, aprendizado tem que ter ferida, véi, em tudo quanto é parte. Por exemplo, vou dar um exemplo também aqui, sem ser esporte, por exemplo, se você toma bomba no colégio, você vai ficar triste, sua família vai ficar triste com você, vai acontecer aquele caos, que quem tomou bomba já sabe, né? Porém, aprendeu. Aprendeu o quê? Que é ruim tomar bomba, véi. É ruim não passar no colégio, o que vai acontecer? Você vai estudar e passar, véi. É assim, é igual, caiu de bike, levanta e anda de novo, véi. Caiu de skate, levanta e anda de novo. Caiu da prancha, levanta e anda de novo, véi. A vida vai ser assim sempre, véi. Sempre vai ser assim, não acha que sua vida sempre vai ser um mar, assim, parado, não. Você tem um ditado, sabe que eu vou falar um ditado pra vocês. O ditado é mais ou menos assim, ó, bons marinheiros se fazem em mar cheio de tormenta. Você já viu um bom marinheiro navegando num riozinho calmo? Ele nunca vai conseguir passar pelas ondas, véi. Porque ele nunca experimentou as ondas, véi. Então, mano, tem que passar pela tormenta. Se você quer ser o brabo em qualquer coisa, você tem que cair, machucar e é isso, faz parte da vida, entendeu? Deixa eu dar mais salve pra galera aí. Fala, Janice Panaíba, Nicolás Perazola, Yasmin Souza, Isabela, e aí, Alexandra Kramer, Azaf Tobias, Dudinha Blogueirinha, Bruno, Laura Luluca. Opa, Laura Luca falou que é minha inscrita desde quando eu tinha 200 mil inscritos. Caramba, Laura. Aí sim, mandou bem demais. Gostei, gostei. E aí, Samuel Nunes, Machado, Julia Ferreira, Richard Pinguinho no YouTube, Emily Monique, Leleca. Quando você começou o seu canal, viu seu canal. Valeu, Leleca. Um beijo pra você aí, Tamo chegando a 100 likes, hein? Chegando a 100 likes, você vai ver que o YouTube começa a entregar pra caramba. Pra você que não deu like ainda, tem três pontinhos aqui no canto da sua tela, do seu celular. É só clicar no três pontinhos e dar o like pra gente aí. Fala aí, tio Léo, te amo. Ô, Leleca, te amo. Um beijo pra você. Fala, Nicolas Vieira, Adriana, Alícia Saravaz, Leleca, tô dando salve pra todo mundo que tá dando like, né, velho? Eu tenho que dar salve pra todo mundo. Deu like, né? Fala arco-íris. Tio Léo, Leleca, te amo. Te amo, minha linda. Joanita Souza, Samuel Nunes Machado. Eu tava vendo o shopping no YouTube, Davi ouviu isso? Caramba, o Samuel Nunes tava vendo no shopping YouTube e apareceu pra ele a live. Obrigado, YouTube, por mostrar pra galera aí que tanto prestigiu o canal do tio Léo YouTube. Te amo, viu, YouTube? Valeu. Fala, Andrei. Fala, Caio Vini. Ô, Caio Vini, beleza? Seja muito bem-vindo sempre, cara. E aí, se inscreve aí, galera, se inscreve aí no canal que a gente tá crescendo aí pra caramba, graças a vocês aí. Tamo chegando a meio milhão de inscritos, né, velho? Meio milhão de inscritos é coisa pra caramba, gente. Já pensaram pra falar que meio milhão de inscritos é quase uma cidade? Aposto que tem gente que mora em cidade aí que tem menos que isso aqui. É muito importante pra gente aqui, né? Fala, FXGug, obrigado pelo like. Fiamma Guimarães, Leleca, Bruno Hugo Alves, Arthur Neto. Valeu, Arthur Neto, por ser novo inscrito, cara. Muito obrigado. Uma aguinha, né? Fala, Raíssa Rodrigues, Fiamma Guimarães, Salve, Richard, Juninho, João Pedro, Janicarda, Matheus, Laura Coutinho, Isabela, Nicole Fofo, Jônes de Umbanda, Alice, Ailton Lima, Sebastro, Tobias, Fernando Tobias, Alexandre, Crêmer, Davi Bezerra, Leleca, Abel Aguiar, Yasmin, Matheus, Luiz Fernando, Soikit, Cat. E aí, Bê? Fala, Bê, tio, me dá um salve, por favor, eu amo, você é assim todos, você é meu youtuber favorito, valeu, Bê? Um beijo pra você, Bê, você vai me conhecer um dia, velho, pode ter certeza que um dia nós vamos esbarrar por aí, porque, cara, eu tô viajando tanto pelo canal que um dia eu vou estar na sua cidade, você fala assim, tio Léo, onde é que você tá que eu vou aí te ver? Aí eu vou num shopping, a gente vai comer McDonald's junto, quer dizer, eu não posso ficar falando aqui do McDonald's, tem pai e mãe que não deixa eu comer McDonald's, mas infelizmente eu tenho que ser sincero, Pra mim o melhor sanduíche do mundo é o McDonald's, e de preferência o Big Mac, eu amo Big Mac, não sei vocês, vocês gostam de Big Mac? Vocês preferem Big Mac ou Burger King? Quero ver, Vocês preferem Big Mac ou Burger King, velho? Deixa eu ver aí, quem que prefere Burger King? Porque tem uma galera que gosta de Burger King, velho, tem uma galera que prefere Burger King, e eu prefiro Big Mac mil, velho, você está rápido, valeu, Lucas Herosa, fala isso, Yasmin, Souza, te amo, Joanita Souza, Felipe Moda Santo, e aí, Alton Lima, Abel Aguiar, Isis, Isis Caulites é outra namoradeira, Isis Caulites é amiga da Arco, velho, Isis Caulites é namoradeira aqui no canal, ela namora os meninos toda aqui, já percebi isso, antes de começar a live, vai estar sempre namorando os meninos, fala Júlia Pereira, ah lá, o Júlia Ferreira, eu prefiro o McDonald's, eu gosto das, oh, velho, aí sim, Júlia, a Júlia Ferreira falou um negócio, velho, aí quem concorda com a Júlia Ferreira, a Júlia Ferreira, falou que as melhores batatinhas que tem no mundo é do McDonald's, velho, Júlia, falou tudo, melhores batatinhas fritas que tem é do McDonald's, velho, não tem jeito, não tem jeito, fala Lucão, Zé Domato, Hoppe, Alexandre Kramer, e aí, Joanita Souza, Raíssa Rodrigues, Vanderleno, caraca, o McDonald's zerou, né, velho, todo mundo prefere o McDonald's do que o Burger King, eu prefiro, eu assim, meu preferido é o Big Mac, velho, o molinho do Big Mac é sempre o melhor, velho, sempre o melhor, fala Maria Isabela, Felipe Mota do Santo, Juninho, não comi Mac, um dia você vai comer, Ailton Lima Filho, salve, Ailton Lima, João Pedro, Pedro falou que prefere o Burger King, fala, Trova do Raio, Milikoff, Júlia Ferreira, Franchi, Sôzefina, Saravaz, Tatá do Grau, Aninha Mandraque, Abel Aguiar, Daniel Cauchinato, Tales Esgolo, Lucão, salvão pro Lucão aí, Yasmin Souza, Tatá do Grau, Maria Isabela, multiplayer, Davi Games, Júlia Ferreira, o incrível mundo de cat, o incrível mundo de cat também, eu não gosto de batata, não é possível, velho, vocês sabiam que eu tinha um primo que não comia queijo? Mano, quem é que não come queijo no planeta, velho, meu primo, meu primo não come queijo, eu não posso nem ver queijo, eu sou mineiro, se eu ver queijo eu já piro, velho, eu já piro, já quero derreter o queijo, já quero comer o queijo inteiro, mano, eu não conheço, o cara não gosta de queijo, então não come pizza, quem não come peijo nunca comeu pizza, eu sei que tem gente que é intolerante à lactose, eu sei, eu entendo isso, mas mano, você já imaginou, mano, alguém que não gosta de queijo e nunca vai comer pizza? Eu sei que tem algumas pizzas que não tem queijo, mas mano, eu acho que toda pizza tem queijo, velho, toda pizza tem queijo derretido, eu acho que é, né, velho, ô, Milly Coffee, você tá doente, do que você tá de doentinho aí, toma muita água, muita água sempre, velho, água, gente, é o melhor remédio do mundo, ah, tio Léo, até parece, juro pra vocês, velho, se hidratem sempre, não deixem de tomar água, tá, ah, mas eu não tenho sede, mano, não interessa se você não tem sede, toma água, toma água, toma água, toma água, toma água, toma água, quando você tá com febre, quando você tá triste, quando você tá alegre, quando você tá em casa, toda hora toma água, garrafinha d'água sempre do lado pra ficar hidratado, porque se o nosso corpo é 90% de água, é lógico que a gente precisa de água, né gente, é lógico que a gente precisa de água, então, tome água sempre, velho, tome água sempre, fala aí, deixa eu ver aqui, como é que tá meu nome, Emmanuel, fala aí, ô Lelé, aqui eu jogo Roblox, só que ultimamente o YouTube não tá entregando Roblox aqui nas lives, porque tem muito conteúdo protegido, entendeu, então o YouTube não tá entregando Roblox, então não adianta fazer live de Roblox que o YouTube não entrega, tá, e aí, a não ser que eu jogue aqui, por exemplo, eu tô jogando aqui, ó, aí eu tô mostrando aqui minha live pra vocês, aqui eu tô jogando Roblox pra vocês, pode ser que dê, pode ser que dê, então eu posso até espelhar aqui, botar o Roblox aqui pra vocês verem e a gente jogar junto, mas se você transmitir Roblox no YouTube, velho, esquece, o YouTube vai dar direito autoral todos os vídeos, ele não gosta que transmite, não, tio Lelé é Deus, boa, fala Milikoff, Fara Saravais, Felipe Mota do Santos, Leleca, Rodrigo e Simões, a Adenilde Almeida falou que eu sou o melhor YouTuber de todos, Adenilde, eu não sou o melhor YouTuber, você que é uma linda, muito obrigado pelo beijo pra você aqui, o Bernardo Futearte não gosta de hambúrguer, caraca Bernardo, você gosta de quem então, cara? Já sei, lasanha, né, velho, tu não tem nenhum ser humano no mundo que não gosta de lasanha, a começar pelo Garfield, né, que é comedor de lasanha, ô Janice, oi Cachace, tudo bem, com você está, o outro, eu tô horrível logo a gente de novo, por favor, me desculpe, depois de ter pesado, eu tô comendo, que isso, Janiveira, Janiveira, tu acredita que quando eu tinha dois anos eu comia um giló, ô Soi Kit Kat, você falou que comeu com dois anos um giló, você acredita que o tio Léo ama giló, eu amo giló, eu amo giló, eu vou falar uma coisa que vocês não gostam, eu acho que a maioria não gosta, eu amo giló com fígado, eu amo fígado acebolado com giló, eu amo, eu amo, eu sei que a maioria não gosta, fala, a Laura Luca não gosta de lasanha, cadê as lives de Akineta, Akineta era top, hein, camisão 47, valeu Richard Santos, tem um que ir pra escola ganhar, valeu Richard, ó, pra quem eu sempre falo, tem live pra galera de manhã, 10h30, e tem live pra galera de tarde, 1h30 da tarde, tem sempre live os dois horários assim, falando nisso, que a live de hoje, por sinal, a live de hoje, é, vai ter que ser no supermercado, vocês vão fazer compras comigo, eu vou estar no supermercado, então vocês vão ter que fazer compra comigo, nós vamos estar no meio do supermercado, e nós vamos estar fazendo compra aqui, Oi Vitória Luísa, Laura Coutinha, fala JP, Joanita Souza, quem não gosta de panqueca de carne, eu amo panqueca de carne, Joanita Souza, eu amo panqueca de carne, porque eu com panqueca de carne, me lembro minhas tias, minhas avós que me criaram, fala Elô, parabéns pra Elô, que é felicidade, hoje é aniversário dele, beijo pra você Elô, parabéns, felicidade demais, o incrível mundo de Cat, tio Léo, pode me chamar de Catarina, beleza Catarina, um beijo pra você, fala Thaís, BC, Hakusa HD, Leonardo, Kessin, Ana Luísa, camisa 147, Saravaz, Marisa Delfina, Francis Josefina, Emily Zé, Odisilda, Laura Luluca, Tatá do Grau, Saravaz, Laura Coutinho, Ednei de Silva, Regina Célia, Felipe Mota, Saravaz, Maria Zede, Dentista, Bel Aguiar, Relu, Yasmin Neto, Joanita, Leleca, E aí Saravaz, Leonardo Kessin, Meme Cipiriri, Marisa Dentini, E aí Halisson, Saravaz, Felipe Mota do Santo, Terapiano com Suzy, João Lucas, Saravaz, Jaci Armoni, Juninho, Caio PM, Macanha, Laura Coutinho, Terapiano com Suzy, Tatá de Aqui, JP, Jéssica Rodrigues, Marisa Feira Falcão, Gamer, Hip Indra, Mili Confetti, eu tô dando salve pra todo mundo, estamos chegando a 100 likes aqui, caraca meu, 100 likes mano, e você sabe né, quando eu bato aqui, nossa senhora, tô até ansioso véi, será que nós vamos bater nessa live 500 mil, vai ser um marco histórico véi, dia 2 de abril, tio Léo junto com os inscritos, o de rolê com elas vai bater 500 mil, meu Deus, eu vou botar até print na hora véi, vamos ver quem vai sair no print que eu vou dar na tela, porque o print eu vou registrar né, vou registrar lá na comunidade do YouTube aqui, que batemos 500 mil, será que você vai sair no print, que tá passando o nome da galera aí né véi, tá passando o nome da galera aí na tela, na hora que eu bater 500 mil, eu vou dar o print, vamos ver, vai aparecer 5 pessoas na tela, que vão ser pra sempre registrados aqui no canal, como quem tava na live, quando o tio Léo bateu meio milhão, vai ser, eu não sei, vai ser sorte né gente, eu vou dar um print assim, pum, e quem aparecer, que tiver aparecendo aqui na tela, vai aparecer, porque na minha tela tá aparecendo vocês, ah, eu vou botar, cadê vocês aqui, peraí, falando nisso, tem jeito de colocar vocês, ah, não tem jeito véi, eu achei que no iPhone tinha, quer dizer, eu não sei, eu tô vendo aqui na tela, pra vocês tá aparecendo o nome de vocês subindo aí véi, tá aparecendo, deixa eu ver aqui, oi, deixa eu ver, já vou falar, deixa eu ver, se fala, Sara vai, isso aqui, etiquete, Manoel Dias, Bloco Super Amigos, Henrique Barbosa, Ailton Lima, Yaves Vinçosa, Padro Caleb, Isabelle da Costa, Ana Luíza, Joana Newton, Henrique Barbosa, Joana Miguel, Gamer Bonitão, Bruno, e Ailton da Costa, Caleb Maria, deixa eu ver, oi, oi, uma pessoa ali tem, muitas pessoas aqui, a Jéssica Rodrigo falou que não, ah, entendi, é porque eu achei que na live tinha vocês passando, é porque pra vocês aqui, pra mim, tá passando vocês aqui na minha tela, entendeu? Eu tô lendo vocês aqui na minha tela, então quando a live vai pro ar, aí aparece vocês conversando aqui, agora eu entendi, e aqui, como tá aparecendo pra mim, na hora que bater 500 mil aqui, eu vou dar um print, véi, e vão aparecer, na verdade são sete pessoas que vão aparecer, ó, quando eu der o print na tela, que dá 500 mil zerado, vai aparecer pra sempre no meu canal, essas sete pessoas que vão tá falando aqui, meu Deus, até eu tô ansioso, eu quero, eu queria que fossem pessoas legais, né, eu sei que a maioria de a gente é pessoa legal aqui, eu sei disso, eu sei disso, mas imagina, véi, pra sempre, 500 mil, pum, dei o print, e você tá lá, no set, e fala assim, tipo, cara, eu tava lá no tio Léo, quando ele bateu 500 mil, mas falando assim, deixa eu dar um salve pra galera aqui, quem aqui clicou nos três pontinhos aqui, ó, quem clicou nos três pontinhos aqui, deu o like, fala assim, tio Léo, já dei o like, e fala assim, tio Léo, eu sou novo inscrito, e deu o like, porque eu quero ver, eu vou dar salve pra galera que é novo inscrito, e deu o like aí, que eu acho que eu não dei like ainda, então é só clicar aqui nos três pontinhos, deu o like, e falar assim, tio Léo, já dei o like, e sou novo inscrito, deixa eu dar um salve, né, porque a galera que entra aqui, às vezes, nunca recebeu salve meu, ou o Azaf, falou o melhor YouTube do Brasil, valeu Azaf, beleza? E aí, Henrique, Vitor Diniz, Rafael Lema, Pedro Henrique, Guz HD, Maria Zante, Agatha, Petr Henrique, Sara Prado, Guz HD, Bruno Terapiano, Consuzi, Suelen Cristo, Vitor Diniz, Pedro Henrique, Sueli da Costa, Felipe Mota, Kaique Lemos, Henrique Barbosa, Joana Guias, Jonathan Silva, Gianni Vieira, Pedro Henrique, Teuzinho, Maria Dente, Guz HD, Davi, Vanderlina, Niki Rotina, Flames, Isa, PTRE Games, Maria, Júlia Ferreira, Giovana, Mun, Heloisa Guiar, Juninho, Agatha Bernardo, Futearte, Jair, Martino, Davi Lucas, Laura Luluca, Guz HD, Jotaro Diferente, uma pessoa, Martino e Isa, Illuminated, Star, Katia Paul, uma pessoa com Gamers, Juju Vlogs, e aí Vinícius Maria Zeta, caramba, tá subindo muito, hein, véi? Tá subindo pra caramba isso aqui, véi? Que que é isso? A galera tá muito louca aqui, entrando no canal, galera, meu Deus, nós vamos, eu acho que vai ser nessa live, véi, que nós vamos bater, meu Deus, e aí você sabe, né, quem tá mais mandando mensagem, e quem mais deu like aí, é que tá aparecendo na tela aqui, eu já falei, na hora que der 500, 0, 0, 0, eu vou clicar aqui, vou dar like, vou aparecer assim, e vou dar pra aparecer os 500 mil, e vai aparecer 7 pessoas embaixo, véi, não, eu tô ansioso pra ver quem é que vai aparecer, mano, quem é que vai aparecer aqui no Print Eterno, é o Print Eterno, porque eu vou postar lá na comunidade do meu canal, eu vou postar esse print, e agradecer a todo mundo, que chegamos a meio milhão de inscritos, vou agradecer e tal, né, e aí, eu vou falar, cara, as 3 pessoas que vão ser pra sempre, que vai estar lá pra sempre na comunidade, os 3 nomes, né, e o legal também, é que tomara que com o Print, né, que eu vou dar, vai aparecer os 7 nomes que mais comentaram aqui, tomara que sejam pessoas legais, com canal legais, porque aí as pessoas que vão assistir, que vão ver a foto do Print, com as pessoas aqui registradas, vão entrar no canal de vocês, né, e tomara que vocês ganham seguidores, porque afinal de contas, o tio Léo também quer ajudar todo mundo, né, véi, o tio Léo quer ajudar todo mundo aí, então tomara, caramba, tá subindo muito rápido, mano, falta só 300 inscritos, 317, esse, meu Deus do céu, véi, e depois, dos 500 mil, tem a famosa, dança do caranguejo, que come queijo, véi, tem que ter, né, mano, uai, eu cheguei a meio milhão, nós chegamos a meio milhão, claro que tem que ter a dança do caranguejo, a famosa dança do caranguejo, que come queijo, mano, tem que ter demais, deixa eu dar salve pra galera aí, fala Felipe Motta, escrito Flames, Blog Maria, Lian, Guza HD, Mina Edith, Flames, Beatriz Lara, Miguel, Julia Ferreira, Flames, Minas Edith, Heloísa Rigg, Ágata Maria, Suelen Cristo, Jonathan, Salve Flames, Suelen Cristo, Julia Ferreira, Lian, Ailton Lima Filho, Sara, Berbloc, Super Amigos, Arian Silva e Luísa Rigg, e aí galera, nossa senhora, velho, falta 200, meu Deus, vamos bater, meu Deus, é agora, velho, nós vamos bater agora mesmo, galera, vocês estão doidos demais, velho, nós vamos bater, eu não acredito, velho, eu não acredito que nós vamos bater meio milhão agora, velho, nossa, falta 290 mesmo, meu Deus do céu, velho, não, vocês estão ansiosos igual eu, velho, deixa eu, deixa eu, ó, agora, deixa eu dar um salve para aqui, aqui ó, quem clicou nos 3 pontinhos aqui, ó, 3 pontinhos da live, e deu like, compartilhou, só para lá sentir o Léo, compartilhei e dei like, que eu vou dar salve para a galera que compartilhou e deu like aqui agora, deixa eu ver, quem deu, quem clicou 3 pontinhos e deu like, eu vou dar um salve para quem compartilhou e deu like aí, é, pode compartilhar para todo mundo, velho, compartilha para o vizinho, compartilha para o pai, compartilha para a ex-namorada, ex-namorada, fala assim, compartilha para inimigo, compartilha para todo mundo aí, porque aqui é importante a gente dar um, falar assim, YouTube, estamos chegando a meio milhão, gente, e vocês sabiam que antigamente tinha placa de meio milhão? Agora não tem mais, né, velho, infelizmente, mas olha aqui, essa é minha querida, eu sempre mostro, velho, essa aqui ó, tio Léo, de rolê com elas, é a minha placa do YouTube, 100 mil, lindona, né, velho, lindona, tem até um robozinho lá atrás, está dando até a sobre, essa aqui é lindona, né, velho, olha lá, tio Léo, quando eu cheguei a 100 mil pessoas, antes tinha de 500 mil, agora não tem mais, se a gente chegou a 500 mil, porque não pode chegar a um milhão, né, velho, fala aí, João Lucas, compartilhou e deu like, salve pro João Lucas, Heloisa Rigg, compartilhou e deu like, salve pra Heloisa Rigg, me inscrevi e deu like, Mundo da Ferry, salve pra Mundo da Ferry, deixa eu ver quem mais compartilhou aqui, e deu like aqui, que eu estou dando salve pra galera, Pedrinho Schottes, valeu Pedrinho Schottes, um beijo pra você, obrigado aí, salve pra você aí, Beatriz Lara, valeu Jonathan Silva, vai chegar a 499, vamos lá, inscrito, acabei de me inscrever, fala Alice, e aí Bruno, uma pessoa, e aí Jailson, uma Lídia Veronese, uma pessoa, uma Andria, Julinha, Henrique, Teuzinho, Tierago, Terapiano com Suzy, eita galera que tá chegando, meu Deus do céu, falta 200, mano, meu Deus do céu, vai, vamos chegar lá, deixa eu ver, falta muito pouco, a galera tá maluca, a galera tá maluca igual eu, velho, tá maluca igual eu, claro aí, quem é que não fica feliz de chegar a 500 mil, e eu falei, meu Deus, eu quero ver, eu vou fazer assim, ó, na hora que chegar a 500 mil, eu vou dar o print assim ó, e vou dar o print, e vão ficar 7 pessoas no print, 7 pessoas que tão na live aí, vão aparecer no print de 500 mil, velho, vai ser muito aleatório, porque não tem jeito de escolher, né, não tem jeito de escolher, é você, você, você aqui, vai ser na hora que bater 500 mil, vai aparecer 7 pessoas, e essa foto vai lá para o meu mural de comunidade do YouTube pra sempre, velho, vão ficar lá registradas 7 pessoas que estavam ao vivasso aqui na live do Tio Léo, ao vivo, vai ficar aqui, e eu tô achando que eu até vou tirar essa foto, mano, eu vou tirar essa foto aí, tá chegando, tá muito rápido, eu tô achando que eu vou tirar essa foto junto com a placa do YouTube aqui, mano, eu acho que eu vou tirar essa foto junto aqui, peraí, eu acho que eu vou tirar essa foto junto, deixa eu sair na foto aqui com 500 mil, ah, não tem jeito porque eu viajei, eu viajei porque tem que estar aqui, né, velho, como é que eu vou tirar a foto sem aparecer os 500 mil, deu, deu, eu tinha que tirar assim, mas eu queria que a minha placa aparecesse, velho, como é que será que eu posso fazer, será que eu consigo segurar assim, ó, ah, eu acho que eu vou fazer assim, velho, eu acho que eu vou fazer assim, porque é o único jeito que eu tenho que segurar e tirar print, velho, deixa eu ver aqui, vamos botar para frente aqui mais um pouco, deixa eu botar para frente mais um pouco, eu acho que eu vou ter que tirar assim, velho, deixa eu ver aqui para frente, ah, meu Deus do céu, fiz um trem errado aqui, peraí, ae, ficou centralizado, deixa eu ver, deixa eu ver se ficou centralizado, agora sim, agora sim, está chegando, velho, não acredito, eu vou ter que segurar a placa assim, velho, não sei se eu vou conseguir não, vou ter que segurar assim, e vou ter que tirar o print da hora, velho, ah, não, eu queria que alguém estivesse segurando para mim aqui, fazer assim para a gente tirar o print, mas enfim, vamos tentar, caraca, está faltando 147, 140 pessoas para 500 mil, meio milhão, velho, maior que muita cidade no Brasil, meu Deus do céu, eu não acredito, velho, todo mundo fazendo parte aí da chegada de meio milhão, o YouTube podia fazer um negócio, né, velho, o YouTube podia chegar assim, se você chegou a meio milhão, vou distribuir 100 reais para todos os inscritos, ia ser top, velho, ia ser top, velho, ia ser top, vamos tentar aqui, chegar a 200 likes, 200 para ficar certinho, 200 likes, e 500 mil, aqui, para quem não deu like ainda, clica aqui no cantinho, tem três pontinhos aqui, e dá o like, ou então segura o dedo na tela do seu celular aí, segura o dedo na tela do seu celular, e tira aí, será que, velho, eu queria tentar, ah, eu queria tentar aqui, fazer, deixa eu ver com luz se fica melhor aqui, ah, assim vai ficar melhor, velho, assim, ou velho, que eu queria segurar aqui, nossa, falta 100 inscritos, galera, 100 inscritos, meu Deus do céu, velho, eu vou fazer assim mesmo, ah, é assim que eu vou fazer, vou segurar aqui, e vou esperar, velho, eu vou ter que me preparar, já estou me preparando, velho, já estou me preparando aqui, bicho, ou eu vou dar sal para todo mundo ainda, mas é porque eu estou me preparando para a foto aqui, tá, gente, vou me preparando assim, ah, e aí na hora que bater 500, eu vou fazer, assim, ah, ah, não, tio Léo, não mexe no celular, que está centralizado o negócio, cara, não mexe no celular, que está centralizado aqui, a lata chegando, deixa eu me preparar, talvez eu fique um pouco em silêncio, emocionado, mas estava, será que eu fico, não, com óculos, com óculos é melhor, porque eu sempre usei óculos, né, velho, ae, só para não dar transparência, velho, tomara que eu consiga tirar com 500, 000, né, velho, porque se eu passar 500, 001, aí não, velho, está chegando, está chegando, vai, tio Léo, vai, vai, prepara, tio Léo, ai meu Deus, meu braço está até doendo, velho, nossa, eu estou segurando o trem aqui, deixa eu agradecer a Deus, obrigado a Deus por tudo, obrigado, eu confio no Senhor, muito obrigado, muito obrigado por tudo, até hoje aqui, me abençoe até 1 milhão agora, já que o Senhor me abençoou até, até 500 mil, muito obrigado por tudo, Deus, até hoje, tamo junto, ai meu Deus do céu, velho, vamos lá, vamos lá, deixa eu segurar aqui, nossa, olha aqui gente, eu estou arrepiado, olha aqui, eu estou arrepiado, eu estou muito emocionado, velho, eu estou muito emocionado, velho, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho, caraca, está chegando, está chegando, velho, ai calma, 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 na hora que chegar 990 ali, eu vou me preparar, calma que eu vou dar salve para todo mundo, meu Deus, a Adriana Dias me deu um superchat de 10 reais, mano, caraca, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir chegar no 500 mil, e tirar a print, calma, 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 está chegando muito rápido, velho, calma, 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 velho, calma, ai meu Deus, nossa, eu estou segurando, ai, vai, vai, 991, ai, tomara que eu consiga 500, 000, velho, 500, 000, vai, 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 500, vai, 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 vai 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 ahhhhhh ahhhhhh eu não acredito ahhhhhh 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 que saccar que é a tua vida ahhhhhh 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 vai eu não acredito vai vai eu não acredito ai meu Deus, vai hum Foi muita coisa chegar aqui Desculpa Desculpa galera, desculpa 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 moçada, desculpa aí velho Pra mim é emocionante Chegar aqui É muito emocionante chegar aqui velho Porque velho É o que a gente sempre fala Só eu que sei o quanto que eu O quanto que demorou pra chegar aqui A 500 mil Só eu sei o tanto que Eu fiz live todos os dias Tem 8 meses que eu faço live todos os dias De manhã, de tarde e de noite E como vocês sabem Eu nunca Na vida a gente nunca é sozinho Na vida a gente nunca é sozinho Nunca Essa aqui Essa aqui Essa aqui é a maior prova do mundo Maior prova do mundo Que ninguém vence na vida sozinho velho Ninguém vence na vida sozinho Vocês estão comigo velho Vocês estão comigo Tem gente que tá aí desde o início do canal velho Desde o início do canal velho Desde o início do canal tem gente que tá comigo velho E essa é a maior prova De que ninguém vence na vida sozinho Sem vocês não teria nada disso velho Nada, nada, nada disso E eu Dedico muito A Deus Tudo velho Eu dedico a Deus pra caramba Por ter chegado aqui E que ele me dê sabedoria Pra continuar em frente velho Eu quero muito abençoar vocês aqui Eu Eu sei que cada um tem sua religião Cada um tem sua crença Eu particularmente Eu sou católico E eu acredito em Deus E eu vou fazer uma oração pra vocês E pra mim Agradecendo a Deus Muito obrigado por tudo E que Deus abençoe vocês aí Por terem me ajudado sempre Pai nosso Muito obrigado por tudo Abençoe os inscritos E eu agradeço de coração A tudo que o Senhor me deu até hoje Muito obrigado aqui De coração Deus Minha santinha aqui Cadê minha santinha que tava aqui Cadê minha santinha Até eu fiquei emocionado Até minha santinha já foi aqui E que Deus conserve vocês comigo Por muito tempo aí Valeu demais Uff Deu Passei Uff Consegui galera Agora eu posso dar salve pra todo mundo Pera aí Que o Laírton aqui Me deu 30 reais Laírton Eu te amo Meu querido Gente Laírton é a Adriana Dias aí Ela é minha administradora Minha administradora sim A Adriana é a mãe dele né Mas é o Laírton Que tá no perfil da mãe dele Que me deu 30 reais aí De superchat Meu Deus do céu Laírton Muito obrigado aí cara Pela sua presença De mais esses 500 mil Também é seu Principalmente Que me ajudou bastante Durante o Laírton Administra meu canal Ele tira os haters Bloqueia Quem tem que bloquear E ele fica todo dia aqui comigo Espero que um dia Eu e o Laírton Eu e o Laírton Nos conhecemos aqui Pela live Ele sempre pediu pra eu Pra administrar minhas lives Não sei o que E eu espero que um dia A gente se conheça pessoalmente Eu não conheço É uma pessoa aí como vocês Que sempre participou das lives E sempre ajudou muito o canal E ele sempre administra as lives Toda live antes da live Tem aí um começo né Onde a galera fica esperando a live E o chat aberto Ele tira as pessoas que Atrapalham Coloca Enfim Laírton Muito obrigado Tamo junto aí Esse prêmio é seu também Muito obrigado É um prêmio assim né A gente fala um prêmio Na verdade são 500 mil pessoas né Cara É muito legal chegar nesse ponto E ver que assim Porra Tem muita gente que já tá te assistindo E agora Como eu falei Você sabe Na live de hoje à noite Eu vou sortear 10 supermembros Vão ser 10 supermembros O que é o supermembro galera Supermembro seu nome Fica com uma estrela na frente Seu nome fica verde aí no chat E você aparece sempre aqui Entendeu Aparece muito mais Que as outras pessoas Claro Todo mundo pode comprar um supermembro Tá O supermembro é só aí Onde você digita Você clicar aí no cifrão Você compra um supermembro E pronto Você já tá lá Com o supermembro E quem manda superchat Como a Adriana diz Mandou Fica com o nome azul Qualquer valor de superchat Que ajude o canal Você já fica com o nome azul aí Beleza Então galera À noite nós vamos sortear Os supermembros aqui Beleza E aí a gente vai se divertindo Ainda pra cima Batemos aí 500 mil Agora meu filho Agora o céu é o limite Aí agora é só lá pra um milhão Que nós vamos comemorar Lembrando as pessoas Que eu não vi ainda Eu vou postar duas fotos Eu tirei duas fotos de 500 mil Tive que tirar duas Ou seja Vão aparecer 14 pessoas nos prints Vão aparecer 7 pessoas num print E 7 pessoas no outro Eu não sei quem apareceu Porque eu tirei aqui A foto foi pra cá Caraca Ô Laíto Você ganhou 40 likes No seu superchat Top demais né Top demais Então é isso aí Vou postar duas fotos Não vou postar só uma não Vou postar duas fotos A hora que a gente bateu 500 mil Mano Foi muito louco Foi muito louco aqui E não tem jeito de não se emocionar Só a gente sabe O tanto que a gente Meio que passou pra chegar aqui Não que foi assim Sofrimento Não é sofrimento Mas quantas lives soloparam Quantas lives você falou Quantas lives você tava doente E fez live E a galera Agora é hora do salve Tio Léo Pra galera que tá aqui até agora Galera que fechou Aqui nessa manhã Quem participou Marcia Vascarenhas Ana Júlia Pinguino Kawaki Sara Weiss Júlia Ferreira Sabugo Peludo Bloco Super Amigos Isa Alice Bernardo João Lucas Roseli Ruth Júlia Lima Ailton Lima Filho Maria Rizete Laura Coutinho Adriana Dias Sabugo Benjamim Cecília Marcia Guza HD Henrique Gabriel Lima Salve João Guilherme Ailton Lima Micaele Salles Valderina Valdirina Camisa Gisele Nunes Sabugo Peludo Guza HD Adriana Dias Juninho Maria Souza Ester Nunes Sara Weiss Alice Bernardo Júlia Lima Natália Cristine Ailton Lima Felipe de Gravações Alice Bernardo Maria Souza Camisa 147 Samuel Barbosa Júlia Lima Evelyn Mendes João Lucas Samuel Barbosa Caju Juninho Santino De Senta Laura Coutinho Sara Weiss Micaele Salles Ailton Lima Filha Daniel Araújo Sara Weiss Tetes José Manuel Dias Júlia Ferreira Milena Sara Weiss Ratia Ricardo Deise Guza HD Maria Mascarena Sonic Hyde E aí Sarina Sara Weiss Eduarda Emanuele Araca Natália Cristine Maria Souza Júlia Júlia Adepaeste Cario Lima Atila Ricardo Sonic Hyde Júlia Milena Gister Silva Atila Ricardo Laura Nuva Manuel Dias Neto Caraca Eu tô achando que ainda vai dar pra bater 501 mil Não sei Eu acho que ainda já vamos fazer os primeiros mil inscritos a mais aí Fala Jane Vieira Sara Weiss Abel Aguiar de Matos Eu gosto muito de você Obrigado Abel Um beijo pra você Abel Fala Milena E você viu o pico que deu na hora de 500 mil galera Chegou a quase 800 pessoas 800 pessoas na live Quase que chegou E claro Pra comemorar Agora que o tio Léo já parou de chorar Tem a dança Do caranguejo Que coisa Come queijo Chegou a hora Do caranguejo Que come queijo Mãozinha do caranguejo Perninha arfiada E vai tio Léo Desça do caranguejo Desça do caranguejo Desça do caranguejo Que dá um pulo e come queijo Desça do caranguejo Desça do caranguejo Desça do caranguejo Que dá um pulo e come queijo Desça do caranguejo Desça do caranguejo Desça do caranguejo Que dá um pulo e come queijo Claro velho Tem que comemorar com a dança do caranguejo Tem que comemorar Essa é a clássica O canal começou assim É a dança do caranguejo Que come queijo Claro Clássica Dança clássica Do tio Léo Para comemorar É lógico É a dança do caranguejo Que dá um pulo e come queijo É um caranguejo Porque eu moro em Santa Catarina E é um caranguejo mineiro Porque caranguejo mineiro Come queijo Entendeu? Então é mais ou menos assim Uma coisa muito louca Meio metaverso Uma coisa meio aleatória Mas eu faço parte Galera está rachando É a dança do caranguejo Que come queijo Toda vez que eu bato Eu sempre falo Toda vez que eu bate Duas mil pessoas na live Ou duzentos likes Aí tem a dança do caranguejo A cada duzentos likes Eu fazia a dança do caranguejo E quando batia Duas mil pessoas assistindo Mas Tio Léo Valeu galera Fala B Te amo também Fala Caio Vini Desde aquela época Você lembra? Fala Márcio Mascarena Subi as paradas E é o Brachina E o bom é que a galera Que vai entrando Eu acho engraçado É porque a galera Eita Olha os pernilungos aqui A galera vai entrando E vai falando assim Que isso Que o cara está fazendo Aí mano Que o cara está fazendo Porque o YouTube mostra O YouTube começa a mostrar A dança do caranguejo Para a galera E a galera fica Que isso Que está acontecendo Com esse cara aí Fala Daria Sázevia Do Matilda Ricardo Gabriela Sempre de Juju Vlogs Maria Souza Alice Bernardo Valeu Alice Um beijo para você Muito obrigado aí Alicinha Fala Subi das Paradas E aí Niki Rotina Júlia Ferreira Dá um salve para a Cecília Que é minha irmã Um salve para a Cecília Irmã da Julinha Etebilu Fala Etebilu Que nome doido Daria Azevedo Eduarda Lisboa Ana Luiz Isabel Aguiar Maria Souza Subi das Paradas E aí galera Lá para as meninas Rosa Carvalho Maria Souza Fala aí mano Fala Rosa Carvalho Eduarda Lisboa Maria Souza Um beijo Alice Bernardo Juju Vlogs Etebilu Ô O pessoal está mostrando aí Mostra o print Não tem jeito de eu mostrar o print aqui né galera Vocês vão ter que entrar Na hora que acabar essa live aqui Vocês vão entrar lá no meu canal Acessar comunidades Que é onde tem as fotos As fotos que eu posto E eu vou postar as fotos Dos dois prints aqui Que eu tirei Então como eu te falei Na hora que eu tirei o print de 500 mil Ficaram 7 pessoas na tela Registrada para sempre E eu tirei duas né véi Porque eu tentei tirar 500 000 Mas não consegui Se alguém tiver conseguido Me manda depois Mas foi 500 002 Eu acho Alguma coisa assim Então se vocês conseguirem Depois vocês me mandam aí Porque eu não consegui E aí eu vou postar essa foto agora Terminando a live Eu já vou postar ela lá Aí vocês correm lá na comunidade do canal Para ver se vocês apareceram Eu não vi ainda Não vi porque eu estou na live com vocês aqui né E eu tirei print com o celular Então eu não tenho como ver a foto né Fala aí Jéssica Santos É Tebilu Márcia Mascarenhas Valeu 500 mil E caraca gente Eu estou feliz demais Sabe o que eu tinha pedido Aqui todo mundo que está aí Há mais tempo na live Sabia né Falou gente Vocês me ajudam Um presente de aniversário Meu aniversário é dia 17 de abril agora né E aí eu pedi para todo mundo me ajudar Falar assim Ah me ajuda a chegar a 500 mil No meu dia do meu aniversário Cara chegamos 15 dias antes 15 dias antes A gente chegou A 500 mil mano Isso é muito top véi Muito top Meu presente de aniversário Do mês de abril Gente foi o maior presente Vocês me deram aqui Vocês me deram demais Um presentaço 500 mil inscritos Mano Vocês são demais Obrigado demais Pelo maior presente Que eu recebi Hoje até Quer dizer O maior presente do mundo Que eu recebi Se chama saúde Depois família E agora com as coisas Material Melhor presente foi vocês né Presente material Melhor presente vocês me deram 500 mil Agora gente ó Caminho longo Até um milhão hein Ó Ó Sabe quando ó Mais ou menos Para vocês entenderem Em dezembro Do ano passado Eu fiz 100 mil Aí eu recebi minha placa Em janeiro Então de janeiro Até abril For janeiro Fevereiro Março Eu levei 3 meses Para ter 400 mil inscritos Porque eu já tinha 100 mil Aí eu levei 3 meses Para ter 400 Então Teoricamente Eu iria levar então Mais 4 meses né Para ganhar 1 milhão de inscritos Então vai demorar Abril Maio Junho Julho Eu vou Véi Será que eu vou ganhar 1 milhão nas férias Nas suas férias Porque mano Nas férias O canal aqui Bomba demais Véi Porque a galera Assiste muito O canal nas férias Bomba muito o canal Véi Muita gente Muita gente Muita gente Chega a ter pico Chega nas férias Juro para vocês Em janeiro Teve dia que eu ganhei Em um dia 16 mil inscritos Juro para vocês 16 mil inscritos Em um dia Nas férias Eu juro para vocês Juro para vocês Deixa eu dar um salve Para a galera Que está entrando aí Para a galera Que está entrando aqui É simples Clica aqui nos 3 pontinhos Aqui no canto 3 pontinhos aqui E fala assim Tio Léo Dei o salve aqui Cliquei nos 6 pontinhos Me dá meu salve Dei o like E me dá meu salve Porque eu tenho que ver Quem é que deu o like aqui Fala aí Lara para meninas Gato Curioso Cecília Gacha Tuber Henrique Gabriel Lima Juninho Eu já ia dar salve Para o Nightbot Júlia Ferreira Felipe Motta Alice Bernardo Nós vamos estar junto também Boa Licinha Bernardo Obrigado Um beijo para você Fala Gato Curioso Estou te lendo aqui Oi Rafa Eu gosto muito de você Valeu Nisse Silva Fala aí O Tom Lima Filho E aí Natália Cristiano Maria Lara Jéssica Santos Rosa Carvalho Juninho Dog Day Ô Dog Day Salve para você Que está aí há muito tempo Davi Tomaz Banguelinha Dragon Maria Rizete João Lucas 317 Felipe Mota E aí É o Tom Lima Adri Paete Fala Adri Beleza Um beijo para você Sub das Paradas Me inscreveu E deu o like Valeu Sub das Paradas Obrigado por ter se inscrito Valeu demais Sub Obrigado Lara para as meninas Zé Brachinha O Nick no Roblox Meu Ó gente Quem joga Roblox Na verdade O meu grupo Chama Família Tio Léo Lá no Roblox Meu grupo Chama Família Tio Léo Tá Quem quiser entrar Lá na Família Tio Léo É lá no Roblox É Família Tio Léo Fala Catnap E aí João Lucas 317 Felipe Mota Dos Santos Márcio Mascarenha Chus Chuves PVB Poxa O PVB É membro aí Nosso Super membro Nosso PVB Muito obrigado Também por estar Sempre presente Aqui mano Faltam 29 likes Para 300 Será que a gente consegue Só clicar aqui Nos três pontinhos Aqui no canto Do seu celular E dá o like Ou então segura o dedo Na tela do seu celular Três segundos Solta Vai subir o like Você já dá falta 29 likes Para 300 E com 300 likes Claro que a gente vai fazer A dança do caranguejo Que come queijo Tem que fazer de novo Opa Pera aí Alguém mandou uma mensagem Bonitinha aqui Thales Vlog Oficial Tio Tio você lutou Fez live todo dia Conseguiu os 500k Parabéns Thales Vlog Oficial É também um super membro Tá lá com o nome verde Estrelinha no nome Thales Você apoia o canal Você é super membro Você é demais Cara Muito obrigado Pela sua ajuda Também Assim como o PVB Assim como o Laírto A galera super membro Que sempre apoiou o canal Comprou Mandou super chat Super chat Quem manda super chat Fica com o nome azul também Eu já falei Faltando 300 likes Pra 300 300 vai pra 300 13 like Pra 300 Fala Nisse Silva E aí Eduardo Alice Bernardo Guilherme Gabriel França Márcia Mascarenhas Priscila Átila Ricardo Luiz Carlos Luz Natália Cristina Você é legalzão Valeu Natália Cristina E aí Que que é isso Que que tá acontecendo Yasmin Sofia Acabamos de bater Meio milhão Você chegou agora Porque o Youtube Te entregou agora Acabamos de bater Meio milhão De inscritos aqui Valeu Em 3 meses Porque na verdade A gente tava com 100 mil Em dezembro E agora em abril A gente tá com meio milhão E meio milhão É um número brabo Viu É brabo Igual vocês Brabo 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 Muito brabo mesmo E tamo chegando aqui A 50 mil visualizações Nessa única live 50 mil views Aqui é também Coisa pá de acho Muita coisa 9 likeão 9 likes Pra dança Do caranguejo Que come queijo Pra finalizar A live Com classe Com classe Falta 9 likes Pra finalizar Com classe A live Dos 500 mil Que tá registrada Pra sempre aqui E vai ser surpresa Pra vocês Como pra mim O print Que eu tirei Das pessoas Que saíram Nos 500 mil 000 Vou postar Quando a live acabar E vai ser surpresa Eu não sei quem saiu Não sei porque Eu só tirei Eu tirei print Com celular Eu tirei print Com celular aqui E aí Vamos tentar fechar aqui Vai ser número redondo 300 likes E 500 mil E 400 Vamos ver se a gente Chega aqui Falta 8 likeão 8 likeão Pra dança Do caranguejo Pra gente finalizar A live Com a dança Do caranguejo Que come queijo Aqui Você fala mais rápido Que o The Flash Fala João Lucas 307 Tita Câmera Nossa falta 4 likes 4 likeão Já batemos 500 mil 403 Ai meu Deus Falta 4 likes 4 likeão Pra dança Do caranguejo Meu Deus do céu Eu fico muito ansioso 3 likes Meu Deus Vai ter a dança Do caranguejo Vai ter que ter Claro que tem que ter Falta 3 likes 3 likes Pra dança Do caranguejo Meu Deus do céu Deixa eu ver Pra 2 likes Ai 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 Deixa eu me preparar Aqui Para dança Do caranguejo Que come queijo Dança do caranguejo Que come queijo Vamos lá Me dá falta Um like Ah não Um likeão Pra dança Do caranguejo Tá lá Atenção Perninha arqueada Braços soltos Patas prontas Caranguejo Garras prontas Começou A dança Do caranguejo Dança do caranguejo Dança do caranguejo Dança do caranguejo Que dá um pulo e come queijo Dança do caranguejo Dança do caranguejo Dança do caranguejo Que dá um pulo e come queijo Dança do caranguejo Dança do caranguejo Puxa cara Dança do caranguejo Que dá um pulo e come queijo Dança do caranguejo Dança do caranguejo Que dá um pulo e come queijo Galera valeu demais Então, pô, quase que eu tomei um tombo aqui ao vivo Mas faz parte também Um abraço pra vocês Até a live de uma e meia da tarde Valeu, galera Beijo Amo vocês demais Obrigado